Logo cedo o movimento no Cemitério da Saudade já era grande. Quem veio até o local aproveitou para assistir cultos e missas celebradas por vários padres. Padre Francisco Carlos, que é pároco da Basílica de Nossa Senhora da Saúde, já está no seu quinto ano de celebrações neste dia importante para quem visita o cemitério no feriado de finados. A igreja católica sempre tem essa preocupação cristã, orante, pelos fiéis falecidos. É uma preocupação que brota aí do próprio evangelho. É um evangelho que derrama, que extrapola, que generosamente nos oferece referências e reflexões sobre a vida. Sempre venho visitar o túmulo da minha mãe, deles, aí eu gosto de assistir a missa. É importante o dia do finado, muito importante. A importância é recordar os nossos entes queridos que se foram e ter esperança da ressurreição. Hoje representa um dia sagrado, porque é o dia das almas, o dia daqueles que nós amamos. E agora não está aqui mais, mas continuamos amando a mesma coisa. Antes de entrar no cemitério, profissionais da vigilância ambiental faziam uma vistoria nos vasos de flores naturais e artificiais dos visitantes, cumprindo uma determinação. O cemitério é um ponto estratégico para a proliferação do mosquito da dengue. Para dar preferência às flores artificiais, que não vão acumular água, os plastiquinhos das flores naturais, o pessoal daqui da administração está retirando, tudo para a gente evitar uma epidemia futura aí, né? Aqui é um local que a gente chama de ponto estratégico, é feita a visita de 15 em 15 dias, mas a gente precisa da colaboração da população também. As flores deram colorida ao espaço, mas foram as velas que chamaram a atenção no túmulo das almas. Atualmente são 8.342 túmulos e 430 gavetões em todo o cemitério. Muita gente aproveitou o dia para rezar, refletir e fazer homenagens. Um dia especial, um dia triste também, né? Pela perca dos pais, amigos, parentes. Então é um dia de refletir, um dia de muito respeito, que a gente vem aqui a prestar homenagem àqueles que já se foram, né? Os entes queridos da nossa vida, né? Mas em meio a tantos túmulos, tem aqueles de pessoas que fizeram história no município. O da princesa Tamara Gagari, velas, imagens e flores. Esta vendedora, todos os anos, vem até o jazigo da princesa para fazer uma prece especial. Minha família, a gente sempre vem aqui, a gente vem pedir, né? Para que ela interceda junto a Deus por nós, porque ela esteja olhando por nós, né? E acendeu uma vela, porque eu acho que todas as almas precisam, né? De luz. O do Monsenhor Trajano também foi lembrado. Muitas velas foram colocadas no túmulo dele. Dona Sebastiana conheceu o padre Trajano e participava assiduamente das celebrações. Enquanto ele rezava a missa, o tempo tudo ali, até que ele faleceu, eu estava sempre acompanhando. Gostava muito da missa dele, é muito bonito. Aquelas orações que ele rezava depois da missa, né? É muito bonito, eu gostava muito dele. Outro túmulo muito visitado aqui no Cemitério da Saudade é do jogador, do zagueiro e capitão da Seleção Brasileira de 58 a 62, do Mauro Ramos de Oliveira, que morreu em 2002, aos 72 anos de idade. Nasceu aqui em Poços, daqui ele partiu para o mundo, né? Foi campeão no Santos, campeão com a Seleção. E conquistou, né? No futebol, toda a vida dele. Para muitos, o dia de finados não é de tristeza, e sim de saudade. Precisamos banalizar a vida, muito pelo contrário. Quanto mais a certeza da morte nos cerca, mais cuidado em promover a vida pessoal, a vida em sociedade, a vida do meio ambiente, nós precisamos ter. Então é esse cuidado com a vida, o zelo com a vida, que vai nos dar também a certeza que passaremos vitoriosos sobre a morte. Obrigado. 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 Obrigado.